Fala galera, beleza? Fala com o Carlos, tá comendo aqui mais um vídeo. Bom gente, o dia a gente vai ser um vídeo muito legal. Gente, depois de bastante tempo, como eu falei pra vocês, eu ia gravar um dia Free Fire quando eu pudesse e eu conseguia, tô gravando aqui pra vocês Free Fire aqui ó, acho que eu vou... Ah, sempre se tem aqui, vou alugar aqui, né? Eu tô uma conta Free Fire já, porque eu já jogo, então é só alugar aqui, né? Eu tô jogando o celular aqui com a conta, mas a gente vai pegar. Vai dar, né? É, tá alugado, então tranquilo. Gente, vai ser bem rapidinho, vai ser só uma partidinha só. Pra vocês verem, eu não jogo muito bem, tá galera? Não sei o que as pessoas, porque jogam muito Free Fire. Eu jogo só como o último piscina mesmo, mas vamos lá. Tá vendo? Eu tô tentando bronze. Senhor K3, essa conta que é velha, mano, nossa. A outra conta já tava de prata. É triste, galera. Vamos jogar aqui logo, né? Não, 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 não é modo clássico, não. Vou colocar esse aqui pra cá. Quest também, não. Caramba, é triste. Vamos jogar assim mesmo. Mas a gente já tá carregando aqui, vão lá, né? Primeiro vídeo de Free Fire aqui, ó. Se vocês quiserem mais vídeos de Free Fire, tem que estourar o like. Tem que deixar muito like mesmo. Deixar muito like. Mas vamos bater 15 likes nesse vídeo aí, eu trago outro vídeo de Free Fire, galerinha. Bora, não sou sempre mais de que demora a carregar a base do celular aqui. Vamos esperar. Vamos esperar. Vamos esperar. Mano, sei lá que demora demais, né, galera. Vocês não tem noção. Gente, dá até raiva de esperar isso aqui. Gente, quando isso aqui voltar, eu volto com vocês. Bom, gente, agora foi. Não sei o que é padrão, mas demora bastante. Vocês veem aqui, ó. A gente não se preocupou com o barulho de fundo aqui, que é na minha rua mesmo, tá? Aí, tutorial chato. Que bagulho é esse, galera? Não tô lembrando isso aqui, não, né? Ah, é. Essa é a atualização. Eu não percebi. Bora, então, galera. Jogar. Agora vocês vão ver se o Cacá é bom ou não é, hein, galera? Você vê lá no meu link chat, é senhor K3, tá? Queria me adicionar onde a gente faz um live de fare junto aqui, galera. Gente, eu tô sempre olhando isso aqui, mas não se preocupem, né? Onde é que eu vou pular? Aqui mesmo. Gente, já pulei aqui, ó. Vocês estão vendo? Agora eu vou cair. Deixa eu ir essa casa aqui mesmo. Se eu ia cair, dá só. Ai, caramba. Triste. Cai dentro do galpão mesmo aqui, né? Nossa, mano, tá triste. Cai dentro do galpão. Olha lá. Não, galpão, galera. É uma casa. Nossa, mano, eu sou do boy. Pelo menos já achei. Entrei aqui, né? Deixa eu ver se eu vou arrumar por aqui. Ah, kit. A maquia é boa, mas eu ainda não achei. Mas vamos lá, vamos ver. Deixa eu ir só uma pistolinha. Galera, eu sou muito no bom, então... Eu acho que não sei o que eu peguei, mas tá bom. Gente, eu preciso achar alguma arma, alguma coisa do tipo. Olha, eu já tenho um morro já. Mano, eu preciso de arma, eu preciso de arma, não preciso de alguma coisa. Mano, eu vou morrer muito fácil. É, pra vocês saberem. Aqui, ó, onde é que eu iria? Eita! Galera! Deixa eu meter um morro aqui um pouquinho. Vou falar um pouquinho mais baixo, tá? Porque eu tenho que estar totalmente concentrado. Achei um aqui já. Eu gosto sempre de matar. Cadê o cara? Onde é que o cara morreu, né? Onde é que o cara morreu? Também não. Gente, eu sempre mato as pessoas assim, de carrinho, ó. Nunca saio no combate, mano. Bora, bora, meu irmão. Chega aqui. Chegamos no lugar que eu não sei o nome, né? Porque eu não sou muito fã de Free Fire. Oh, peace. Motherfucker. Mano, outro mesmo bom que tem que ir. Meu Deus. Olha, pra mim não é uma boa, mas... Se não, eu acho que é uma coisa pra cá, né? Vai que eu não acho. O que eu fiz aqui? Não, né? Voltar lá, né? Pro negócio. Gente, já sabe a tendência da torre, mas é melhor eu sair daqui. Deixa eu ir pra cá. Então, quer dizer que eu preciso... Então, eu tava lá em cima, porque eu fui descer pra cá. Gente, não matei ninguém direito. Bora, carrinho. Bora, carrinho. Aguenta aí. Bora, fi. Essa rua que é... Você é a mil, que a gente vai na frente, fi, tchau. Pega a estrada. Meu Deus. Gente, como a pessoa é tão noob. Ela é até dentro do carro, né? Ela é... Ela é péssima. Meu Deus. Esse vídeo vai ser um pouquinho ativo, né? Porque a gente que jogou, né? É triste. Oi. Tchau.